Eu te pergunto, porque em questão de conforto, essa daqui, ela é sete embaixo, né? Aí aqui em cima ela fica maior, vai dar um espaço maior pra gente colocar a cama. Assim, pode colocar, essa aqui pode colocar aqui, pode colocar uma aqui também. Assim, ou aqui ou aqui, né? Em duas já não dá, só só onde solteia. Aí o custo benefício, o custo não, o conforto dela é maior, a escada. Fica mais confortável descer lá pra você ver a parte de baixo. Aí esse cliente aqui optou por não colocar um quarto embaixo. Mas a gente coloca um quarto embaixo também. Dá pra colocar um quarto embaixo. E lá fora, esse aqui tem um deck, só que o deck é mais curto. É que eu tô fazendo um outro. Vim aqui na obra hoje pra fazer um vídeo pra postar hoje. Aí eu já tô te enviando pra te mostrar. Aí essa parte aqui é adicional também. E esse modelo aqui, a base é nove na areia. Deixa eu ir embora pra você ver. Aí ele optou por fazer o acabamento com pedras de Pirinópolis. Aí, por isso que eu pergunto a opção, porque aqueles seis por oito, a maioria dos meus clientes que contratam são pra locação. E aí E aí E aí